A noite é hora de sonhar Quando a noite chega sou sedução A cidade dorme como uma criança E eu fico a procurar O meu grande amor pra me entregar A noite é hora de sonhar A noite é feita pra dançar A noite eu vou te amar Mistérios soltos pelo ar A noite é hora de sonhar A noite é feita pra dançar A noite eu vou te amar A noite tem mistérios no ar Quando a noite chega sou sedução A cidade dorme como uma criança E eu fico a procurar O meu grande amor pra me entregar A noite é hora de sonhar A noite é feita pra dançar A noite eu vou te amar Mistérios soltos pelo ar A noite é feita pra dançar A noite é hora de sonhar A noite é feita pra dançar A noite eu vou te amar A noite tem mistérios no ar Quando a noite chega é só sedução A cidade dorme como uma criança E eu fico a procurar O meu grande amor pra me entregar A noite é hora de sonhar A noite é feita pra dançar A noite eu vou te amar Mistérios soltos pelo ar O meu que me gritava